A Mega Sena acumulou pela 14ª vez consecutiva e o prêmio estimado para o próximo sábado é de 275 milhões de reais. Aqui em Lauro de Freitas, as lotéricas acumularam grandes filas de apostadores que vieram disputar o maior prêmio da história da Mega Sena no Brasil. Já tem muitos meses que eu não aposto em nada, mas o prêmio me chamou a atenção. Joguei, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu estou esperando alguma coisa positiva. Eu estou doida que aconteça alguma coisa. Hoje eu vou jogar de novo. Vamos ver. E a expectativa desse prêmio aí? Um prêmio bom, né? Eu não sei não, viu? Acho que eu vou ganhar esse prêmio, viu?